Já tá filmando? Estamos aqui ao vivo da floresta do Tinga E olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Vai Passa o talquíneo, Thiago Como é a música do talquíneo? Como é a música do talquíneo? Epa, Rebeca Não Está aqui inapropriado Sai Sai Carrego Prazer, Senhor Rego Corre, corre Estamos aqui ao vivo Corre, corre Estamos aqui ao vivo Estamos aqui ao vivo Prazer, Senhor Rego No pança Olha aqui Rafael, o doido Só que a gente Ei, de sénis se me enviando É, de sénis se me enviando Se me enviando de sénis É Bora correr da Xanath aqui Ei, tá aí, tá aí, tá aí Boa ideia Uuuuuh Uuuuh Caíram ali O que a gente está fazendo Aqui, cara Ei, já pode terminar de gravar? Bora deixar o pano Bora deixar o pano Não vacilamos